Tá fazendo o que aqui? É da sua amiga. É do sanatório, lá da montanha. De onde conhece ela? Ela era funcionária temporária um tempo atrás. E ficou porque encontrou o marido. Alguns anos atrás? E quantos anos ela tinha? Quatorze? Se ela for uma paciente que fugiu, ela pode ser perigosa. Ela tá em perigo. E claro, ela tá fugindo. Só que não do hospital. É do marido? Tem certeza disso? Ela trabalha lá. No hospital? Com certeza é por isso que ela tem essa camisa. Tá, talvez não conheça bem a garota, mas o Mark queria querer que nós a ajudássemos.